E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje, galera, vamos estar falando um pouquinho a respeito de um game NFT dessa vez, tá? Eu já quero deixar claro pra vocês que esse é um vídeo de patrocínio, tá bom? Eu vou estar falando só a respeito do jogo, apresentando ele pra vocês e vocês decidam aí o que vão fazer da vida de vocês, beleza? Bom, galera, o game que eu vou falar aqui um pouco a respeito dele é o Pokémon, tá? O Pokémon, ele é um jogo de farm, muito semelhante ao Binary X, por exemplo Então, cara, ele é bem semelhante a esses joguinhos assim de mineração, tu deixa o bichinho ali minerando e tal Tem a parte do PVE do game também, a questão da luta dos personagens lá e tal Mas enfim, galera, o que eu quero mostrar pra vocês aqui primeiramente, tá? É o White Paper aqui, Roadmap, tudo mais, nós temos o site aqui, a gente já vai dar uma olhada O preço, vocês já podem ver que é 28 dólares, tá? Pra vocês pegarem aí um bichinho, já vou estar pegando aqui pra vocês e mostrando também como que é essa parte aqui, tá? Aqui nós também temos a parte de todas as redes sociais, né? Vocês podem estar dando uma olhada aí e pesquisando melhor a respeito Aqui temos o site oficial, aqui ó, canal oficial e tudo mais, tá bom? Nós temos aqui a equipe, né? O time de membros por trás do joguinho do Pokémon Ó, temos toda a galerinha aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, pesquisar mais a fundo cada um deles Eu aconselho, eu aconselho muito que vocês façam isso, tá? E aqui nós temos então o início do game, tá? Os jogadores eles podem comprar ou criar o seu Neko lá na loja do jogo, tá? Cada personagem criado vai receber pontos e habilidades aleatórias de carreira, atributo, talento e afins Então é tudo randomizado, tá ok? Cada caractere que for criado vai ser na forma de tokens NFT Assim pode ser livremente transferido aí ou vendido pelo mestre poker e no caso tu, né? Nós temos a questão dos níveis aqui, do nível 1 ao nível 2 São 40 NKG aqui E consegue ter um múltiplo de 2 e por aí vai Até um total de 8.250 e por aí vai, tá ok? Com 50% aqui de probabilidade, ok? E aqui nós temos um exemplo, né? Tem a parte do upgrade também, pode evoluir os personagens Então aqui tem um custo de 40 ou 40 mil Não sei como exatamente tá essa virgulazinha aqui Pra vocês colocarem então o personagem de level 1 pro 2 58 do level 2 pro 3 e por aí vai Até o seu level máximo eu acredito que seja 12, tá? Bom, aqui nós temos os tipos Isso mesmo, cara Assim como no Pokémon aqui nos Nekos nós temos os tipos, tá? Então nós temos o tipo de luta, o tipo de rocha, o tipo psíquico e o tipo espectro Então esses são os 4 tipos que nós temos E nós também temos uma descrição breve de cada um deles aqui Onde o principal atributo do tipo rocha é a constituição, né? E o menor seria a força de vontade Aqui nós temos o de luta Que o principal seria a força e o menor a constituição E aqui nós temos uns exemplos dos personagens do tipo luta Os personagens do tipo psíquico seriam inteligência e espírito E aqui no espectro seriam agilidade e força É que eles são muito ágeis, mas tem pouca força A questão da batalha aqui Nós vamos ter então aqueles valores básicos, né? Pontos de HP, valor de ataque, valor de defesa, valor de resistência mágica, taxa de acerto E por aí vai Aqueles atributos básicos ali Se quiserem dar mais uma aprofundada aqui nessa questão do combate Sintam-se à vontade Também aconselho muito Isso é uma parte muito importante Para vocês saberem como funciona aí O sistema de combate E terem a melhor efetividade de ganho possível aqui, tá? Nós temos também a parte aqui dos atributos básicos, né? Que seriam força, agilidade, constituição, inteligência, vontade e espírito E aqui está explicando o que cada um deles faz, tá? E agora, é claro, vamos falar um pouquinho aqui da parte que mais interessa em um jogo NFT Que é a parte dos ganhos Então nós temos aqui na parte do ganhar a mineração, tá? A mineração, a gente vai ter mapas com níveis de mineração O primeiro nível é a questão do part job, né? Então ali... Quem já jogou esse tipo de jogo já sabe mais ou menos como que funciona Mas aqui seria o part job aqui Onde tem aquela mineração mínima, né? Então além de participar ali de batalhas contra o PVE do jogo ali e tudo mais Vai ter aquela mineração... Aquela mineração passiva ali Tem os trabalhos diários ali Onde tu pode participar de algumas tarefas Para poder ganhar o NKG Que é o token do jogo Enquanto ele estiver ali no trabalho diário O personagem vai ser bloqueado Sem poder participar de outras atividades Porque ele vai estar ali minerando, né? Nós temos os empregos em tempo real Que é o pagamento por bloco aqui Nós temos a parte do treino, tá? Onde a gente vai, de fato Treinar os nossos bonequinhos e tudo mais Temos os salários por blocos aqui também, ó Tá tudo descrito em detalhes aqui No light paper deles, tá? As recompensas de assassinato Tem bastante coisa, assim, na parte do PVE Eu gostei bastante Real, assim Achei legal a parte do PVE e tal Vocês tem que estudar muito antes de entrar em um projeto NFT, tá? Aqui fala um pouco mais da questão dos combates Budokan aqui, ó Antes de começar a viagem Todos os Nekos precisam ser cuidadosamente treinados Então vai ter os troféus aqui e tudo mais É bem legal Tem equipamentos, tá? A parte de equipamentos aqui tem uma grande variedade No sistema de adereços dentro do jogo Então acredito que isso daqui vai Vai ser bastante importante na parte da buildagem dos teus Nekos Tem aqui as batalhas por recursos também, né? Que no caso vai ter uma guerra ali E naquela guerra se tu vencer Ou acredito que se tu vencer Apenas vai ter aquela quantidade em específica que vocês vão ganhar, tá? Sobre a economia do jogo Tem dois tokens, então, tá? Existe o token SPMY e o SNKG, tá? Seria usar isso como um incentivo econômico Para os usuários poderem participar ali do ecossistema Os mecanismos que foram descritos assim Mas nem tem dois objetivos principais Que é para recompensar os jogadores por interagirem com o Pokémon Enquanto incentivam a utilizar os tokens de transação ali De modo a criar uma economia de circulação interna Aí o segundo objetivo seria descentralizar ali A governança, né? A própria governança do Pokémon Então é para fazer ali o mercado girar Aqui nós temos o endereço de uma das moedas Que é a PMY E nós temos aqui Todas as suas relações de alocação e tudo mais O que foi agendado Como ganhar Utilidades Depósitos E nós temos também a mesma coisa em detalhes Sobre a NKG, tá? Isso que eu achei muito legal Tem o endereço deles tudo certinho aqui Vou estar deixando o link desse documento Para vocês darem uma olhada aí por conta própria, tá? E aqui, claro que nós temos, né? O roteiro ou o famoso roadmap, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha melhor Agora vamos aqui para a parte da gameplay Da compra E como que funciona aqui essa parte, tá? Vamos lá Então, hoje Um Neko Ele está custando aqui 28 dólares, tá? Eu vou fazer aqui a parte da transação Para poder mostrar para vocês E para isso eu vou ter que trocar minha tela aqui rapidão Bom, agora sim eu vou poder mostrar melhor para vocês, tá? Então vamos lá Eu vou fazer a compra aqui De um Neko, tá? Então eu vou aprovar a minha compra aqui São 28 dólares Lembrando disso Você concede o acesso aos seus BUSDs Ao conceder essa permissão Você estará autorizando Que o contrato a seguir Acesse os seus fundos E aqui nós temos uma taxa De 0.13 dólares em BNB, né? Então eu vou confirmar aqui Vou utilizar a senha da minha Trezor, tá? Inclusive, galera que está fazendo aí Está entrando no mundo das NFTs E investimentos altos Cara, eu aconselho vocês A comprarem uma Trezor Uma carteira física, tá? Tá agora aqui carregando, né? A transação Vamos ver como é que vai ser Quanto tempo que vai levar aqui Para fazer a transação Pronto, já foi confirmado aqui A compra Vamos dar uma olhadinha aqui Se na Metamask já foi descontado Já foi descontado aqui na Metamask Agora nós vamos para a parte De pagamento mesmo, né? De compra de fato, tá? Então aqui, ó Nós vamos ter uma taxa agora De compra De 0.77 centavos de dólar Como vocês podem ver aqui, ó Que é a taxa de gás Então tudo nesse jogo aqui Que tu for fazer Vai pagar uma taxa para fazer, tá? Vamos fazer a parte da compra De fato aqui agora Novamente eu vou aceitar aqui Na minha Trezor Pronto Compra feita com sucesso E vamos agora aqui Na parte de Open Sim Novamente Mais uma taxa aí para abrir Dessa vez De 0.81 dólares E como eu falei Tudo que tu for fazer Nesse jogo aqui Tu vai pagar Uma taxazinha ali Para que seja feito, tá? Então vamos lá Vamos tentar abrir aqui A nossa Poké O nosso Neko E ver o que veio aqui para a gente Pronto Abrimos A animaçãozinha de De abertura Pokémon Vamos clicar aqui para ver Então eu peguei um Duas estrelas Pokémonzinho aqui De duas estrelas Está fechando essa parte aqui Então esse aqui, ó Eu tenho um Pokémon Aqui agora Vamos para a parte Do game Para ver como que é aqui A questão Do game, tá? Então aqui na parte do game Nós temos O Instituto Neko Aqui E nós temos O Neko Mining Que a gente vai para a parte Da... Do mapa De fato, né? Então aqui nós temos O Part Job Como vocês podem ver E aqui nós temos As áreas De cada tipo De cada tipo De Neko Aqui Ó, nós temos O tipo Rocha O tipo Lutador O tipo Psíquico O tipo Espectro Aqui E esse daqui Que eu não sei Exatamente o que Que seria Mas acredito que seja N Acho que é N Que está escrito aqui Mano, N Neko Eu acho que seria Qualquer Neko Aqui pode entrar Na Dark Forest, né? E nós temos a parte Part Time Job E nós temos A Novice Area A Novice Area Eu acredito que seja Um... Um Neko Experience Que pode entrar aqui Nessa Areazinha, tá? Acredito que seja isso E aqui no Part Job Onde nós temos O acesso A mineração Aqui, ó Eu vou até tentar Traduzir aqui Para vocês Para ficar melhor O entendimento Para todo mundo Ver o que está escrito Ó Aqui nós temos A taxa de mineração Que a taxa de mineração Está em 100% Nenhuma posição Por enquanto Porque eu não escolhi Nenhum herói Para estar aqui, né? Nenhum Neko Para estar aqui Mas eu vou estar Colocando aqui agora O meu Nekozinho Para ver como que funciona Aqui Essa questão Do... Da mineração, né? Então eu vou botar ele Para trabalhar aqui Vou pagar uma taxa Para botar para trabalhar Vale, eu vou pagar uma taxa Para retirar também? Com certeza Vai pagar a taxa Para retirar Como eu falei Vai pagar a taxa Para fazer tudo Nesse jogo aqui, tá? Estudem bem a respeito Do jogo Antes de quererem entrar Tá bom? Nesse joguinho aqui também Tem uma questão Muito importante Que é A de... Código de referência Aquele código de convite Ali Onde a pessoa De referência Pega o código E aí Tu ganha Uma certa porcentagem Ali Em cima de... Do que a outra pessoa Vai gastar Dentro do jogo Tá? Bom, galera Vamos ver aqui O meu Neko Ele não está mais aqui Ó Vamos para a parte de mineração Vamos para a parte de job E agora ele está aqui Trabalhando aqui Minerando, tá? Ele minerou 0.03 Aqui, ó 0.1 Interessante Que ele atualiza Sem tu precisar atualizar A página, né? Quando eu joguei O Binary X Ele é só Conseguir atualizar Isso daqui Quando ele atualizava A página, tá? Então ele já está aqui Minerando Eu tenho um total De score aqui De 291 Vou traduzir aqui Novamente para vocês Ó Questão de vantagem 92 Estação necessária 48 Isso aqui eu tenho aqui No meu personagem, né? No meu Neko O meu Nekozinho também é do tipo rocha, tá? Então ele está aqui minerando Bom, o game é muito simples Como vocês podem ver, tá? Nós temos também a parte do mercado Liberado aqui agora Onde vocês conseguem comprar Um Neko aqui Mais barato, né? Ó, por exemplo Aqui, ó Um Neko de duas estrelas Com 280 de total de atributo Quase igual ao meu ali Só que bem mais barato, ó 19 BUSD Então você pode dar uma pesquisada aqui Talvez, né? Até Vale a mais a pena Do que Ir lá e Tentar Atirar, né? Por Por conta própria, né? Olha lá Então nós temos aqui Todos os preços Claro que a gente pode aqui, ó Vire e fazer uma filtragem, né? Uma pesquisa Do que a gente quer Do que vocês vão querer Pegar aí e tal Pra que seja mais lucrativo Pra vocês aí, tá bom? Tá bom, galera? O que eu queria mostrar pra vocês É isso Eu queria apresentar o jogo pra vocês E aí vocês aí Tomem as suas próprias decisões Do que fazer ou não Só que é só uma apresentação do jogo Beleza? Eu queria mostrar pra vocês Então é isso Tamo junto Daqui a uma semaninha Eu mostro pra vocês aí Qual foi o resultado Da mineração De apenas um bonequinho Aqui dentro do jogo Tamo junto Valeu é nóis E até o próximo vídeo Fui Tchau